Padrão de floricultura Então geralmente eu costumo fazer assim, olha Eu pego a fita, coloco aqui em uma ponta E essa parte que está em emenda vai ser tipo o meio Essa é uma das formas de fazer Você pode ir fazendo assim pra lá, pra cá Mas eu gosto de fazer dessa forma Que aí eu agora conto, tipo, dez vezes Olha, uma volta completa Duas voltas completas Três voltas Entre, não quero que você saia agora não Três voltas completas Quatro Cinco Seis Sete Oito E assim, gasta uma quantidadezinha Mas aí fica charmoso Nove Dez Pronto E aí você corta Um pedaço E aqui eu tenho a fita que a gente enrolou por dez vezes O que eu vou fazer? Com a tesoura Bem aqui nessa parte Eu vou cortar uma espécie de V Então, olha, vim Aí pra cá Eu seguro Venho E faço esse corte Tiro essa parte E agora Olha, aqui eu tenho Um V E agora desse outro lado Também eu vou fazer algo semelhante Mas tem que ter cuidado Pra você não cortar a fita toda E daí de repente você vai meio que perder Então vá com calma Aí você vem, olha Faz o corte Retira essa parte E aqui eu já peguei um pedaço da fita E você vem e amarra nessa parte Pode dar uns dois lacinhos Uns dois novos Olha, um Dois Aqui a gente tem o laço Ele está fechado Pra quem trabalha em floricultura no dia a dia Você já pode manter vários laços tipo esse prontos na caixa E aí o cliente chegou Quis um buquê Ah, eu vou usar aquela fita Aquele laço ali É só pegar Abrir E já colocar no buquê E agora a gente vai abrir Você pega, olha Vai puxando Pode botar tipo assim Um mais pra cima Um pra baixo Aí puxa Aí puxa Um pra cima Outro pra baixo E aí você vai fazendo a abertura Pra o seu laço Ele ficar Uniforme E vai ficar Belíssimo Olha só Aí você faz essa abertura Já fiz de um lado Eu deixei um pedaço da fita sobrando Que eu vou dar um detalhe Depois no meu buquê E aí eu vou e faço essas outras aberturas Olha Você pode fazer com menos voltas De repente você quer um laço um pouco menor Vai, tudo vai depender do orçamento O cliente tem pra pagar Vamos gastar O cliente não tem Eu faço com as oito perninhas dessas E vai ficar bonitinho também Não vai ficar lindo Mas vai ficar bonitinho Tudo vai de acordo com o que se tem É óbvio que quando você tem uma quantidade Um orçamento grande Você tem como gastar Mas se você não tem Infelizmente Trabalha-se com o que tem Olha Aí depois você pode ir ajeitando Ver Ah, tá mais concentrado de um lado Puxar E aí você monta o seu laço Que é aquele laço padrão Que se usa muito pra floricultura Ele pode ser usado pra presente Ele pode ser usado pra presente também Fica bonito você colocar Numa embalagem Tipo de um brinquedo De uma camisa Etc Essa é apenas uma das formas De fazer esse tipo de laço Mas tem gente que às vezes Prefere fazer ele Cruzando a fita De um lado pro outro De um lado pro outro Fica a critério Tá Quando a gente coloca lá no buquê Eu vou fazer alguns ajustes Pra ele ficar mais fechado aqui no centro Mas aqui A gente tem já o laço pra trás Talvez tenha colocado muita fita Obrigado 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 Obrigado